Louve, 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 adore ao Senhor Momentos tão difíceis, você passa em sua vida E não sabe o que fazer, o que vai acontecer Só pensando em desistir, achando que é o fim E que não tem jeito não Situações da vida, questões mal resolvidas Te deixou na solidão, ninguém te deu a mão Problemas pra todo lado, triste é o teu estado Mas Deus tem solução Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre, ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então louve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então louve, adore, magnifique o seu nome E louve com fé que essa bênção é pra você Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre, ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai se abrir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então louve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então louve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Então louve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então louve, adore, magnifique o seu nome Então louve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Então louve, adore, adore, magnifique o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Então louve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Sou ele digno Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Louve com fé que essa bênção é pra você Senhor! Deus está a ouvir o clamor Passeando em nosso meio estar Curas e milagres aqui vai fazer Teus problemas resolverá Porque Ele não mudou, jamais mudará O que Ele fala Ele cumpri Se prometeu Ele te dará Basta com fé, crer nele e acreditar Contempla as pisadas do Mestre Ele mesmo está aqui Teu coração contempla nesta hora E a tua vitória hoje vai chegar É hoje, irmão, chegou tua hora É varão de guerra, mudará tua história Não perde batalha, Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel ganhar É hoje, irmão, chegou tua hora É varão de guerra, mudará tua história Não perde batalha, Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel ganhar O que será o amor Já viu teu amor Não bate Tua hora Basta o coração nesta hora E deixe o Espírito Santo reinar Deixa a lágrima correr Porque tua vitória hoje vai chegar Vai chegar É hoje, irmão Chegou tua hora É o mar de guerra Mudará tua história Não perde batalha Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel ganhar É hoje, irmão Chegou tua hora É o mar de guerra Mudará tua história Não perde batalha Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel É hoje, irmão Chegou tua hora É o mar de guerra Mudará tua história Não perde batalha Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel ganhar É hoje, irmão Chegou tua hora É o mar de guerra Mudará tua história Não perde batalha Ele enfrenta o inimigo Só pra ver o crente fiel Ganhar 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 Eu tentei de tantas formas Ser feliz Mas desprezo Foi tudo que consegui Como sofreu meu coração Cheguei até pensar que a minha vida Era ficção Pois num beco sem saída Não via chances de um dia ser feliz E estando eu naquele triste estado Corpo ferido E coração magoado Tudo se concretizou Jesus além das forças não me provou Me fez feliz que a minha história ele mudou E o meu passado como página virou Agora já passou É uma página virada em minha vida Pois no espelho eu não vejo mais feridas De um passado que feriu meu coração Coração Agora tudo mudou Sou abençoado e hoje canto assim Na certeza que Jesus está aqui Morando dentro lá no fundo O meu coração E estando eu naquele triste estado Corpo ferido e corpo ferido Corpo ferido e coração magoado Tudo se concretizou Jesus além das forças não me provou Me fez feliz que a minha história ele mudou E o meu passado como página virou Agora já passou É uma página virada em minha vida Pois no espelho Pois no espelho eu não vejo mais ferida De um passado que feriu meu coração Coração Agora tudo mudou Sou abençoado e hoje canto assim Na certeza que Jesus está aqui Morando dentro lá no fundo O meu coração E o meu coração Agora já passou É uma página virada em minha vida Pois no espelho eu não vejo mais ferida De um passado que feriu meu coração Coração Agora tudo mudou Sou abençoado e hoje canto assim Na certeza que Jesus está aqui Morando dentro lá no fundo Do meu coração 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 Morando dentro lá no fundo Do meu coração 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 Morando dentro lá no fundo Do meu coração Coração No meu coração Se o mar bravil em sua frente está O vento te sacode pra lá e pra cá Espinho no caminho faz você chorar E desesperado pensa que é o fim Acalme, filho meu, que irei te ajudar Se estiveres triste, clame o meu nome Clame o meu nome Na hora da aflição eu vou te alegrar Te alegrar Sou o Senhor que faz realizar Coisas impossíveis se tornar possíveis É só você me glorificar E quando Jesus chega não tem pra ninguém Acalma, tempestade, derruba muralhas Pra mostrar que ele é Deus Esmarque a enfermidade com as suas mãos Cadeias e algemas são arrebentadas Pelo seu poder Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos Se o mar braviu em sua frente está O vento te sacode pra lá e pra cá Espinho no caminho faz você chorar E desesperado pensa que é o fim Acalme, filho meu, que irei te ajudar Se estiveres triste, clame o meu nome Clame o meu nome Na hora da prisão eu vou te alegrar Vou te alegrar Eu sou o Senhor que faz realizar Coisas impossíveis se tornar possíveis É só você me glorificar E quando Jesus chega não tem pra ninguém Acalme a tempestade e derruba muralhas Pra mostrar que ele é Deus Esmarque a enfermidade com as suas mãos Cadeias e algemas são arrebentadas Pelo seu poder Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos E quando Jesus chega não tem pra ninguém Acalme a tempestade e derruba muralhas Pra mostrar que ele é Deus Esmarque a enfermidade com as suas mãos Cadeias e algemas são arrebentadas Pelo seu poder Não, não resiste não Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos Não, não resiste não De tanto poder Está em suas mãos Está em suas mãos Está em suas mãos Está em suas mãos Amém Não há quem possa impedir Quando Deus quer operar Não há quem possa contender com Ele Pode o inferno se levantar Jamais irá prevalecer O Deus do impossível entra em cena nesta hora Vence a luta e decreta a vitória com o Seu poder Não há quem possa impedir Quando Deus quer operar Não há quem possa contender com Ele Pode o inferno se levantar Jamais irá prevalecer O Deus do impossível entra em cena nesta hora Vence a luta e decreta a vitória com o Seu poder Pois Ele tem poder para curar e transformar Mudar completamente a situação Ele arrebenta tudo e se for preciso Quebra as correntes de qualquer prisão Ele acende a chama, derruba a muralha Calma o vento que soprando está Ele faz o impossível se precisar Pra te abençoar O Deus do impossível entra em cena nesta hora Vence a luta e decreta a vitória com o Seu poder Pois Ele tem poder Pois Ele tem poder para curar e transformar Mudar completamente a situação Ele arrebenta tudo e se for preciso Quebra as correntes de qualquer prisão Ele acende a chama, derruba a muralha Calma o vento que soprando está Ele faz o impossível se precisar Ele faz o impossível se precisar Ele faz o impossível se precisar Mas Ele tem poder para curar e transformar Mudar completamente a situação Ele arrebenta tudo e se for preciso Quebra as correntes de qualquer prisão Ele acende a chama, derruba a muralha Calma o vento que soprando está Ele faz o impossível se precisar Pra te abençoar Pra te abençoar Pra te abençoar Pra te abençoar Com três metros de altura Vestido de armadura O gigante Filisteu Afrontava Israel Dê-me um homem entre vós Para comigo lutar E aquele que perder A sua nação servirá A nação do que vencer A sua nação servirá A nação do que vencer Israel Israel desfaleceu Frente a frente ao Filisteu Lá na terra de Damir Onde o povo acampou Na guerra Na guerra Na guerra Na guerra Eu com ele Vou lutar Vou lutar Vou lutar Vou lutar Pega a armadura De Saúl Veste a armadura Em Davi Mas a armadura De Saúl Mas eu vou partir Em nome do Senhor na terra Na guarda Na funda Pôs uma pedra 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 E como gente grande Arremessou Foi o bastante paraquedas E o gigante Golias desmoronou E o gigante Golias desmoronou E o povo cantou, 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 cantou E o povo cantou, 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 cantou Cantou o hino da vitória para a glória do Senhor Cantou o hino da vitória para a glória do Senhor E o povo cantou, 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 cantou E o povo cantou, 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 cantou Cantou o hino da vitória para a glória do Senhor Cantou o hino da vitória para a glória do Senhor Desde a armadura em Davi, mas a armadura de Saúl não serve e nunca vai servir Mas a armadura de Saúl não serve e nunca vai servir Então Davi disse assim, 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 depois que o gigante sombou, sombou, sombou Com espadas feitas minhas, mas eu vou a ti, em nome do Senhor Na funda pôs uma pedra, 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 e como gente grande arremessou Foi o bastante paraquedas, e o gigante Golias desmoronou E o gigante Golias desmoronou E o povo cantou, 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 cantou E o povo cantou, 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 cantou Cantou o hino da vitória, para a glória do Senhor Cantou o hino da vitória, para a glória do Senhor E o povo cantou, 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 cantou Cantou o hino da vitória, cantou o hino da vitória, para a glória do Senhor 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 Se alguém com palavras feriu O teu coração Amarraram seus pés E também algemaram as mãos Retalharam seus sonhos Lançaram você Em uma prisão Você é um ferido sem causa Na casa dos seus irmãos As lembranças em sua memória Aumentam a dor É uma lança cravada no peito Pelo opressor Mas o Filho de Deus não desiste Não foge da luta Vem se aprova Cantando ao Senhor E quando canta Prisões se abrem O céu se move A terra treme O mal se rende Vai embora Pois não resiste Nessa hora A adoração de um fiel Adore a Deus que essa luta vai passar Estalhe os montes Sonhos Acredite Venha o que vier Toque agora com as mãos E veja E veja pela fé Conquiste o que é seu e tome posse agora Comece um novo tempo, uma nova história E seus inimigos irão ver O que Deus está fazendo e vai fazer por você Conquiste o que é seu e tome posse agora Comece um novo tempo, uma nova história E seus inimigos irão ver O que Deus está fazendo e vai fazer por você Não desista dos seus sonhos Se as portas estão fechadas E não tens para onde ir O meu Deus está dizendo Ainda não é o fim Chegou a sua vez Levante a cabeça pra seguir Se o inimigo diz Está tudo acabado Você está sozinho E ninguém está do seu lado Meu filho, estou te vendo Guardando a sua vida do perigo Alguém me disse que você é o perdedor Mas quem te viu verá O Deus que você serve tem poder E vai te levantar Levantar Quem te viu chorando Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima Quem te viu calado vai te ver gritando Deus é poderoso, a vitória é minha Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu perdendo vai te ver ganhando Quem te viu caído vai te ver ganhando Eu sou o poderoso, eu sou Jesus de Nazaré Eu te ajudo, eu te sustento Eu te amparo, eu te renovo Eu sou o guarda de Israel Eu sou a rocha inabalável Sou o desejado entre as nações Sou o esperado das multidões Sou o teu amigo de todas as horas E hoje eu determino pra você A sua vitória Se o inimigo diz Está tudo acabado Você está sozinho E ninguém está do seu lado Meu filho, estou te vendo Guardando a sua vida do perigo Alguém me disse que você é um perdedor Mas quem te viu verá O Deus que você serve tem poder E vai te levantar Levantar Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima Quem te viu calado vai te ver gritando Deus é poderoso, a vitória é minha Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu perdendo vai te ver ganhando Quem te viu caído vai te ver de pé Sou poderoso, eu sou Jesus de Nazaré Eu te ajuda Eu te ajudo, eu te sustento Eu te amparo, eu te renovo Eu sou o guarda de Israel Eu sou a rocha inabalável Sou o descensado entre as nações Sou o esperado das multidões Sou o teu amigo de todas as horas E hoje eu determino pra você a sua vitória Eu sou a rocha inabalável Não existe nada que possa vencer o crente Pois o crente é valente e jamais vai recuar Se a batalha está travada ele não teme Pois sabe que tem um Deus que por ele vai guerrear Se o vento sofre a tempestade se levanta O crente espera confiante e não deixa a sua cruz Pois este crente é comprado e lavado Pelo sangue imaculado do nosso Senhor Jesus Neste nome tem poder, poder Neste nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Ainda há quem fique preso no pecado Sendo escravo do diabo sem querer se libertar Quando é provado, amassado, entende que sem a ajuda de Deus Em lugar nenhum vai chegar Deus pega o homem torto e escangalhado Quebra e faz um vaso novo, transforma e traz pra luz Depois do vaso restaurado e revestido pelo sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Neste nome tem poder, poder Neste nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Este nome tem poder, poder Este nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Te digo hoje acontece com frequência Crente que tem aparência, mas no fundo nada é Se tem de tudo, glorifica, é terroroso Mas se o vento se levanta, logo nega sua fé Não se intimide com as afrontas do inimigo Seja um soldado valente e não deixe a sua cruz Se o inimigo vier pra te atingir Primeiro tem que passar por cima do Senhor Jesus Este nome tem poder, poder Este nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Este nome tem poder, poder Este nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Este nome tem poder, poder Este nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora Este nome tem poder, poder Este nome tem vitória Quando este nome é clamado O negócio fica estreito e o diabo vai embora O negócio fica estreito e o diabo vai embora O negócio fica estreito e o diabo vai embora Nunca diga não, você vai conseguir Se o inimigo se levantar, vai ser pra cair Deus não te esqueceu e nunca te deixou E se está confiante, espere no Senhor Há uma dor que não tem cura, há um coração ferido Que não sabe o que é ser feliz Mas existe uma saída Hoje Deus vai dar um jeito e vai mudar a sua vida Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor lutar por ti Você não vai ser vencido O seu Deus está contigo Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor agir Ele é o estudo forte, o Deus que não falha E se for preciso, entra na jornalha Para te proteger Ele é Deus poderoso, sempre está presente Ele está contigo e vai na sua frente Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor lutar por ti Você não vai ser vencido O seu Deus está contigo Deixa o Senhor agir 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 Deixa o Senhor aqui Ele é o escudo forte, o Deus que não falha E se for preciso, entra na fornalha Para te proteger Ele é Deus poderoso, sempre está presente Ele está contigo e vai na sua frente Na sua frente Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor lutar por ti Você não vai ser vencido O seu Deus está contigo Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor agir Deixa o Senhor agir O seu Deus está contigo e vai na sua frente O seu Deus está contigo e vai na sua frente Lá não existe dor Não tem ódio nem rancor É uma cidade linda Lá verei Isaac e Abraão Verei Santo, 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 héroe Deus é poderoso e santo, 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 Deus é poderoso e santo A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai Moisés O tempo já chegou Cê cresceu E não é filho de faraó A CIDADE NO BRASIL Diga para faraó Libertar o povo meu Esse povo tem um Deus E esse grande Deus sou eu Muitas pragas vou mandar O Egito vai sofrer Mas com o meu povo Nada vai acontecer Morreram os primogênitos Meia noite no Egito Mas os filhos dos hebreus Nenhum havia morrido O povo da grande praga No meio dos animais Até que faraó gritou Moisés Pega seu povo e vai Vai Moisés Com seu povo vencedor No deserto ou no mar Rei de guarda é o grande eu sou Vai Moisés Com seu povo vencedor No deserto ou no mar Quem te guarda é o grande eu sou O povo de Deus saiu E para o Egito voltar jamais Para a orça indignou Com seu exército Foi atrás Chegando no mar vermelho Depois que o povo atravessou O grande Deus falou Faraó e seu exército Nunca mais Nunca mais Nunca mais Faraó com seu exército Nunca mais Vai Moisés Com seu povo vencedor O deserto ou no mar Quem te guarda é o grande eu sou Vai Moisés Com seu povo vencedor No deserto ou no mar Quem te guarda é o grande eu sou Vai 4 Amor Amor Nem sempre é falado Quem ama pode estar calado Num simples gesto e no olhar A gente pode escutar a voz do coração Te amo, mas nem sempre Sei expressar O amor que sinto por você E viver sem você não dá Não dá Esse nosso amor Jamais vai ter fim Eu nasci para você Se você nasceu pra mim O nosso amor Não é como chuva de verão Vem traficar Vem invadir os nossos corações Eu me sinto feliz Eu sou feliz E agradeço a Deus Agradeço a Deus O nosso amor Não é como chuva de verão Vem traficar Invadir os nossos corações Eu me sinto feliz Eu sou feliz E agradeço a Deus Te amo Mas nem sempre Sei expressar O amor Que sinto Por você E viver sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O nosso amor Não é como chuva de verão Vem traficar Vem traficar Invadir os nossos corações Eu me sinto feliz Eu sou feliz Eu sou feliz E agradeço a Deus Agradeço a Deus O nosso amor Não é como chuva de verão Vem traficar Invadir os nossos corações Eu me sinto feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Invadir os nossos corações E agradeço a Deus Amor Nem sempre é falado Amor 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 Coloque a lenha no altar Porque o fogo vai cair Porque o fogo vai cair E comece a soprar Pra ele queimar aqui E se o fogo não queimar Não diga que eu não avisei Porque para ele queimar Tem que mandar glória para o rei Comece soprando desse jeito Glória, glória Para que tudo fique perfeito Glória, glória E se o fogo cair Glória, glória Vai queimar pecado e curar enfermo Glória, glória E se você está chorando pouco Glória, glória Vai misturando com aleluia Abra sua boca e vai dando glória Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente curado ficará E quem está vazio começa a se enxergar Então é se mover Sabatei no poder Porque Deus aqui está Miriam vai dançar Dizem que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai desmascarar Se prepare profetas Quem não for batizado Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir este lugar Mas ele só opera sobre glória Então abre sua bomba e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar Mas ele só opera se ouve glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar E se misturar com aleluia Fica muito mais gostoso Se tiver temor e reverência Fica muito mais gostoso Pois o dono do fogo é muito santo E não dá de graça o que é seu É preciso dar lugar Se quiser vitória Se quiser vitória da parte de Deus Comece sofrendo desse jeito Glória, glória Para que tudo fique perfeito Glória, glória E se o fogo cair Glória, glória Vai queimar pecado e curar enfermo Glória, glória E se você está achando pouco Glória, glória Vai misturando com aleluia Abra sua boca e vai dando glória Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente, curado ficará E quem está vazio começa a se enxergar Esse poder Já batei no poder Porque Deus aqui está Miriam vai dançar Dizem que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai desmarcar Se preparem profetas Pra te usar Quem não for batizado Pra te usar Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir este lugar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre tua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre tua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente, curado ficará E quem está vazio começa a se enxergar Esse poder Já batei no poder Porque Deus aqui está Miriam vai dançar Dizem que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai desmarcará Se prepare profetas Quem não for batizado Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir este lugar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre tua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar Mas ele só opera Mas ele só opera Se ouve glória Então abre tua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória Que Deus vitória vai mandar Se tu queres vitória, é dando glória que Deus, vitória vai mandar